Ótima tarde para todos vocês, está começando mais uma edição do Tarobá Esporte. E sem muito blá blá blá, a gente começa mostrando o Londrina, que tem duas caras novas para a temporada de 2015. Eles foram apresentados ontem à tarde no CT da SM Sports, com outros três velhos conhecidos que retornaram ao clube após terminarem os contratos de empréstimo. Três jogadores já passaram pelo Londrina. Os atacantes Ney Wilson e o Everton e o volante Germano. As novidades são o lateral esquerdo Lino, de 37 anos, que veio do Paok, da Grécia, e o atacante nigeriano de 22 anos, Henry Canu, que estava no futebol cearense. Canu é de poucas palavras, mas promete fazer história no tubarão, quem sabe se espelhando em outro africano, o camarones Joel. Eu chego com a mesma expectativa de fazer o mesmo que o Joel fez. Espero contribuir na boa história que o Londrina tem. O Londrina é time campeão hoje, né? Estou muito feliz de estar aqui, muito orgulhoso de estar aqui. Espero seguir o espaço do Joel. Com projetos traçados para a temporada 2015, Lino conta que a preparação física não é a mesma dos tempos de São Paulo e Fluminense. Mas dedicação não vai faltar para enfrentar três grandes competições. Eu acho que, mesmo tendo 37 anos, estou aqui hoje para ajudar o Londrina, porque coisas boas fiz no passado, como ser profissional, ser dedicado e sempre treinar bem. Estou falando de encerrar a cadeira há dois anos atrás, né? Eu acho que vou até dar um tempo nesse assunto, porque eu acho até que estão me superando a cada ano. Ainda faltam 25 dias para o início do campeonato paranaense. Não é muito tempo para deixar a equipe em plenas condições físicas. Por isso, a dedicação dos jogadores dos treinos será fundamental. Como todos que permaneceram e aqueles que estão chegando, espero colher os frutos, assim como foi colhido na temporada passada, com títulos e com acesso à Série B. O técnico Cláudio Tenkat apenas acompanhou o treino físico dos jogadores. A disputa por vagas deverá ser acirrada no time titular, principalmente no ataque. Até conheço o pessoal que já estava aqui, os atacantes e quem está chegando. Então, são jogadores qualificados, né? É até bom para a gente estar brigando nos treinamentos, se empenhando cada vez mais. Para que a gente... Vou brigar pelo meu espaço, né? Claro que respeitando todos, mas como são jogadores de qualidade, todo mundo buscando seu espaço, acho que quem tem a ganhar realmente é o Londrina. Por isso, estar identificado com o clube também é importante. Ainda mais se é de títulos que vivem os jogadores. Sempre é bom voltar para um clube que você ama de coração, né? Igual você falou aí, do juniores subir. Chegamos aqui, estava na Série B, né? Do Paranaense. Hoje está onde que está. Então, a gente fica muito feliz. Espero deixar essa camisa e dar o meu melhor para 2015 ser um ano abençoado para mim e para o Londrina. Se depender dos reforços, o torcedor pode esperar ainda mais alegrias neste ano de 2015.